Fala aí amigo do canal TV no meio da rua Aqui é a MG432 e eu quero apresentar para você onde fica o misterioso bairro Floresta Nós já estamos ao lado dele aqui Eu vou aproveitar o fraco movimento da aeromia para já cair aqui na esquerda E entrarmos dentro do bairro Esse bairro ele fica nas margens da 432 entre Esmeralda Centro e a região de Ribeirão das Neves Na região do Veneza Então é um bairro bem estruturado Vou dar uma pequena voltinha aqui Foi um bairro bem montado e a princípio ele ia ser um condomínio Então esse é o real bairro Floresta Encantada Existe uma confusão em GPS E muitos motoristas em aplicativo já me relataram isso De chamar Corrida Vim para o bairro Floresta Encantada E na verdade não ser aqui Ser outras regiões de Esmeraldas O que acontece É que Essa região inteira aqui Desde aqui Vamos ver se lá no final da No final da rua não dá para ver Eu estou com dificuldade aqui de Nomear as ruas Porque meu GPS Não está reconhecendo aqui as ruas Mas as ruas aqui tem nomes de árvores Rua Alecã do Campo Rua... 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 Vamos descendo aqui Aqui é o bairro de Tchulho Desse lado aqui ele já está terminando Rua Central aqui Aqui estamos seguindo um pouco mais essa rua Aqui foram construídas muitas casas geminadas Olha só De padrão interessante Como eu disse A intenção aparentemente era transformar ele em condomínio Tá cheguei aqui onde eu quero mostrar Essa região inteira aqui ó Daqui O final dessa ponta aqui de cima dele né Ele tem duas pontas Essa região inteira daqui Até onde vocês estão vendo lá ó Casas No meio aqui Lá em cima Vamos ver se dá para localizar aqui Ó Exatamente Lá em cima daqui tem as antenas É a divisa de esmeraldas com contagem Então daqui para lá Incluindo uma boa região A nossa direita aqui E também a esquerda Aparentemente no passado Era 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 Floresta Encantada Daí Que os GPS até hoje Chamam essa região toda De Floresta Encantada Então A maioria dos bairros aqui Quando você Julgar no GPS Nome da rua e tudo Você Vai ser identificado como Floresta Encantada Umas casinhas muito bonitas Muito bacana aqui nesse bairro tá Eu acho que aqui embaixo Eu não tenho saída Pro outro lado Não tenho Não tenho Pra eu ver o outro lado do bairro Voltar E achar um outro acesso Já mudou algumas coisas aqui da última vez que eu tive aqui Um pedaço do bairro tá de lá Pra eu não sei por onde entra nele Acho que só por cima lá Um pedaço isolado tem Um Uma espécie de encórrego aí no meio Olha lá Olha lá Tem casas germinadas lá também Muita coisa em construção E aqui ó Não sei se as moradoras Tá surgindo um belíssimo jardim Aqui Ali tem uma passagem pra lá Mas bom eu não queria ir lá não Já que É Esse jardim aqui Tem alguém que cuidar Então tem que ir na hora Tá aqui ó A passagem Aquele outro do bairro Mas segue mais ou menos O padrão desse aqui Eu não vou entrar lá não Vou aumentar Essa parte de cabeça Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Aqui Exatamente Bom Então eu cheguei no limite aqui No sul vão se dizer Vou pegar aquela rua do meio E vou cruzar até a principão lá embaixo E aí a gente sai de volta na BR E tá aí um bom trecho Do Floresta Encantada Eu trarei um pouco mais lá do outro lado Daquelas Casas lá Não peguei Essa rua aqui Segue mais ou menos esse padrão aí Agora eu vou pelo meio aqui Então como eu disse O bairro pretendia ser Make um condomínio A gente tá crescendo com uma estrutura Interessante que Essas pessoas mantiverem O bairro vai ficar muito bacana Muito bonito Que são Muitas árvores Algumas das árvores nativas Foram preservadas E outras plantadas Aí no passeio Então tudo bem Essas ruas de cima aqui Seguem mais ou menos esse padrão aí Da primeira que eu entrei Eu peguei essa do meio aqui Até pouco tempo aqui Havia muita dificuldade de GPS Agora parece que tá funcionando bem Agora parece que tá funcionando bem Pelo menos esse outro GTS Eu também não consigo Não mudar Mas eu vou conseguindo Eu vou colocando Aqui tá o miolo do bairro Com a pracinha central dele Da última vez que eu vi Que tá no peijo de ar Do bairro Tá Também Estou indo agora Daqui pra lá Já chega Seu final do bairro Tá bem lá embaixo E aqui Já vai Tentando formar aí Um pequeno Comércio Nessa via principal Aqui A partir dessa Principal aqui Essa que vai sair Lá na Bairro É As ruas laterais Se estendem com o estilo Espinha de peixe Nessa rua aqui Quando chove Desce eu vou mudar A área é o d'água E é por isso Que ela tava toda Reemendada Tá aí Aí nessa aqui Tá sendo formado Aí devagarzinho Um pequeno comércio Mas também A gente olha de convite Que como o bairro É pequeno Acaba que Não gera público Assim o suficiente Para Com os comércios As ruas aqui Tinham no começo Letras E números Depois mudaram Então ainda tem Algumas placas Antigas Beleza Aquele Aquela contenção Lá já é A rodovia Em cima Será que eu vou pegar Essa antiga esmeral Mas Eu vou pegar pra cá Estou segurando Um cara Isso aí Exatamente No ponto Onde eu Entra aí No bairro Tá aí Aqui tem uma Grande igreja Uma quadra Mais casa de gimnada A casa de gimnada Tem muito Investimento De consultora Do que Vendeu bastante Casas de gimnadas Tirando alguns cantos Com entulho E lixo Sempre tem uns Porquinhos Para jogar Tira da porta Dez Joga na porta Dos outros Eu desci Foi a rua De lá Mas aqui Tá uma Outra Que eu falei Da arborização Do bairro Ali Se não fica Vai bonito Mais interessante Além disso Fica um bairro Com a temperatura Mais amena Mais controlável Não é E é isso Tá aí Apresentado Digno Em cima Que vem Tem um pequeno Comércio A montada Do bairro Onde eu comecei A filmar Foi aqui Nessa rua Legal Tá aí Bairro Floresta Encantado Real Floresta Encantado É aqui Mais uma Pracinha Com entrada Com academia Uma livre E aqui Tá saída Do bairro Adiante Aqui Vai então Para o BR-040 Região do Veneza E voltando Vai para Cinto de Esmeraldas Passando pela Região do Caracóis Aí é onde eu quero Ir neste momento Beleza Muito obrigado Pela sua companhia Agora me perguntaram Onde é O Floresta Encantada Você já sabe Esse é um verdadeiro Floresta Encantado Agora a região Toda aqui Parece que Parece que é tudo Tá A esquerda Aqui Desde a 432 Até A LMG 808 Passando ela Do outro lado Parece que é A terra De feitos Foi Valeu Até a próxima Deixa eu ver Fica Para a próxima A CIDADE NO BRASIL